No Rio Grande do Sul, parte da população enfrenta outro problema além da pandemia. Sete em cada dez municípios decretaram situação de emergência por falta de chuva. A fumaça no alto da colina revela que a seca ganhou um ingrediente devastador. As queimadas se alastram pelo Rio Grande do Sul. Em abril, foram 457 focos, oito vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 70% dos 497 municípios gaúchos estão em situação de emergência por causa da falta de chuva. A barragem que abastece os 120 mil moradores de Bagé, no sul do estado, está seis metros abaixo do nível normal. Aqui onde nós estamos dá para se ter uma ideia do impacto da estiagem na região. A água costuma chegar lá onde estão aquelas pedras. Nos últimos três meses, choveu menos da metade do esperado aqui em Bagé. A barragem está próxima do limite. Se o nível da água baixar mais dois metros, por exemplo, a prefeitura vai ter que suspender a captação. E o sistema de abastecimento pode entrar em colapso. Depois é uma área que a gente chama que é lodo, que então é uma água que eu não consigo acessar ela, tá? Então aqui eu tenho uma sobrevida de mais duas semanas, por exemplo. Para evitar o desabastecimento, os moradores ficam 15 horas por dia sem água. Tem pessoas que acabam não ficando sem água, né? E aí depende do vizinho de ter um pouco para doar ou esperar chegar. Michele armazena o que consegue. Mas em plena pandemia do novo coronavírus, o racionamento preocupa. Como é que tu vai lavar a mão toda hora se não tem água? Como é que tu vai manter a higiene para a gente limpar uma casa, para lavar uma casa como eles pedem? É difícil. Em Jaguarão, na fronteira com Uruguai, o nível do rio baixou mais de dois metros. Os afluentes estão quase secos. Nesta fazenda, cavalos tentam matar a sede onde antes havia um açude. Em Farroupilha, na Serra Gaúcha, a barragem que abastece o município baixou cinco metros. A prefeitura proibiu a lavagem de carros, calçadas e telhados. Segundo a Federação da Agricultura do Estado, quase metade das lavouras de soja e milho foram perdidas. Este produtor vai deixar de colher 14 sacas de soja por hectare. Um prejuízo de 400 mil reais. Isso significa uma perda.